Aquele aqui, aquele aqui, vai você, vai você... Aqui, vai você, vai você... Aqui, vai você, quem? Você tá doido? Aqui, ó... Aqui, ó... Sai, cabelo dele! Olha lá, ó... Olha lá, ó... Oi, você é pra matar aquele grande aí? Oi! Ei, ei, ei... Pega aí, vem como é que pega aí? Não é não! É só um, né, pô, essa porra! Vai pra matar ele, cai! Pera aí, não mataria... Não sei, não mataria, não sei... Cadê o saco? Quero entrar no saco? A bala não tem nada! Ô, blaca, tá filmando aí? Mas a folha foi dentro do saco! É! Olha aí, o saco aí, ó! Oi, dá pra matar o de lá? Não, pera aí, vamos tirar aqui, vamos matar um, se não pegar o outro, vamos pegar o outro também! Será que é? Pode tirar daqui de dentro! Dá pra levar pra outro lugar, hein? Vai matar um e... Agora eu sei como é que te canto isso! O que tem que ter roubido não? Tá com balana! Tá, mas tá aberto! É, mas menino é bicho também! Não, mas não é... Tira aí! Olha o rabo na cara, hein! Olha o rabo na cara! Olha o rabo na cara! Olha o rabo na cara! O rabo na cara é doido! Get lá! Aqui lá é maior, não é? É o mesmo tamanho! É só levar o saco na febrilha! Ei, ele vai ficar acabado! Ai, 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 ai! Olha o rabo na cara! Ô gente, ajuda ali o peixe, o índio! Ponte pra cima, ponte pra cima! Ponte pra cima! Ponte pra pegar o carro! Pode pegar o carro! É, desvira ele porque é o fã e não tá na cara! Não sai daqui de baixo! Segura! Não faz a mão não! Não, coletou só o beijo, coletou o beijo. Vamos pegar o carro para levar para ele, coletou o beijo. Quer jogar água? Não, deixa quieto, vamos levar, cadê o carro? Vamos levar para o carro, bora. Pera aí, levanta, não tira a mão não. Bora, levanta. Não, pô, só coletou só o beijo, bora. Levanta, levanta. Não, deixa ele levantar, levanta. Bora, levanta. Pera um pouquinho, bora. Tá tonto. Levantinho, galera. Segura, então aguenta fêmea. Não dá nada. Cadê um pano? Cadê um troço para botar aqui na camisa? Ô, Natália! Pega a minha, pera aí. Tira aí, tira aí. Natália! Vai, tampa a cara, vambora. Aí, vamos levantar isso, vamos levantar isso. Tem que levantar, bora. Pegar em dois. Olha aí. Estupra aqui que ela é...